Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula de figuras planas de resistências materiais. Na aula de hoje nós vamos resolver e encontrar o centro de gravidade dessa sessão que vocês estão vendo aí na tela. Bom, a primeira coisa para a gente poder conseguir resolver essa sessão, encontrar o centro de gravidade, depois, posteriormente, encontrar os momentos de inércia, produto de inércia, os momentos principais de inércia, nós vamos dividir a sessão em figuras conhecidas. Então, nesse exemplo que a gente tem, quais são as figuras conhecidas? A gente tem um retângulo, que eu vou chamar de 1. Então, nós temos um outro retângulo, que eu vou chamar de 2. E eu tenho um semicírculo com raio de 7,5 cm, que eu vou chamar de 3. Bom, então, nós dividimos a nossa sessão em figuras conhecidas. Agora eu vou alocar o centro de gravidade de cada uma dessas sessões, de cada uma dessas figurinhas na nossa sessão. Então, eu vou fazer isso com a cor verde. Então, no retângulo, o nosso centro de gravidade, ele fica no meio da altura dele, então, no meio dos 30 cm, e fica no meio desses 10 cm da região central. Então, o nosso centro de gravidade do retângulo, ele é mais ou menos aqui. E o centro de gravidade do retângulo número 2? Ele fica na metade da altura, e ele fica alinhado com o mesmo centro de gravidade do retângulo anterior. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui. E, por último, nós temos que colocar o centro de gravidade do semicírculo, que ele fica mais ou menos aqui. Se vocês olharem o formulário, vocês vão ver que essa distância do centro de gravidade do semicírculo até a sua extremidade superior, essa distância é dada por 4R sobre 3π. Bom, ótimo. Como nós temos todas essas distâncias já, e também a nossa seção dividida, agora, então, vamos criar a tabela, que nos ajuda, nos auxilia, para poder, então, calcular o centro de gravidade. Agora o vídeo vai passar rapidinho. Bom, pessoal, voltamos aqui do vídeo rapidinho. Fiz rapidinho essa tabela para a gente. Então, eu peguei, eu separei uma tabela com uma coluna que chama figura, que é onde eu desenho quais são as figurinhas que eu tenho dentro da minha seção, a divisão que eu fiz. Aqui, nessa coluna área, eu vou colocar a área de cada uma delas. O Y, eu vou colocar a coordenada Y em referência aos eixos que eu já tenho do meu centro de gravidade de cada uma das figuras. O X é a coordenada X do centro de gravidade de cada uma dessas minhas figuras. O A vezes Y, esse é o nosso momento estático SX, que é a área vezes a distância Y, e a área vezes a distância X é o momento estático Y. Nós vamos utilizá-los para poder calcular o centro de gravidade. Bom, então, agora é basicamente matemática. Qual que é a área desse nosso retângulo 1? Bom, é 10 vezes 30. Então, 300 centímetros quadrados. Qual que é a área do nosso retângulo 2? 15 vezes 30. Então, 450 centímetros quadrados. E qual que é a área do nosso semicírculo? Bom, o semicírculo tem um raio de 7 centímetros e meio. A área do semicírculo seria πr quadrado. Desculpa, a área do semicírculo seria πr quadrado. Portanto, a área do semicírculo é πr quadrado sobre 2. Se nós fizermos a conta, vai dar 88,36 centímetros quadrados. Agora, vamos colocar as distâncias. Para o nosso retângulo número 1, qual que é a distância do centro de gravidade até o eixo X? Então, seria essa distância aqui. Esse é o nosso y do nosso retângulo 1. Isso vale 15. Qual que é essa distância do nosso retângulo 2? Bom, é o 30 mais 7,5. Então, é 37,5. E qual que é a distância do nosso eixo X até o centro de gravidade? Então, vou puxar para fora aqui. Do nosso semicírculo. Bom, a altura total da nossa sessão é de 45. Menos essa distância aqui de 4R sobre 3π. 4R sobre 3π vale 3,18. Então, se nós fizermos 45 menos 3,18, nós temos que é 41,82. Bom, então agora vou colocar os eixos, ou as coordenadas X. Vou fazer em outra cor para ficar mais fácil. Então, vamos pegar aqui uma cor lilás também. Então, a nossa distância X aqui é daqui. Esse é o nosso X1, que é 10 mais 5. Então, aqui também é 15. Então, vou colocar aqui nessa cor. Adora daqui até o nosso retângulo 2, que é o X2, também vale 15. E do nosso eixo Y até o centro de círculo, é o próprio raio. Então, é 7,5. Bom, agora é só fazer as contas. Quanto que é 300 vezes 15? Então, 400 vezes 15 para o X, aqui também, 4.500. 450 vezes 37,5 dá 16.875. E aí, vamos para o semicírculo. 88,36 vezes 41,82, nós temos 3.695,22. arredondando. E 88,36 vezes 7,5, temos 662,7. Bom, qual que agora é a sacada? Na nossa sessão, a gente tem o retângulo 1 e o retângulo 2 como fazendo parte da sessão. Só que o retângulo 2, ele não é inteiro. Tem que ser descontado esse nosso semicírculo. Então, o que eu vou fazer? Eu, na hora de fazer a somatória, aqui embaixo, das áreas e dos momentos estáticos, eu vou colocar um menos na frente da área do semicírculo. Não é que a área é negativa, mas nós vamos subtrair essa área da nossa sessão. Como a área é negativa, nesse caso, o sinal de subtração, o nosso momento estático também fica subtraído. Então, para fazer as contas, eu tenho que descontar o meu semicírculo para poder funcionar. Então, vamos ver qual que é a área final. Vai ser 300 mais 450 menos 88,36. Então, a nossa área. 661,64. O momento estático X, que é o A vezes Y, é 4,500, mais 16.875, menos 3.695,22. Então, aqui a gente tem 17.679,78. E, por último, 4.500, mais 6.750, menos 662,7. Então, dá 10.587,3. Agora, para poder calcular, então, finalmente, o nosso centro de gravidade, a gente tem que o XG é a somatória do momento estático Y sobre a somatória da área. Isso é igual à somatória de A vezes X, dividido por somatória de A. Portanto, a gente tem 10.587,3, dividido por 661,64. Então, a gente tem, opa, essa conta vai ser 10.587,3, viro por 661,64. Então, aqui dá 16,00 centímetros. Então, esse é o nosso centro, a posição, a coordenada do centro de gravidade, mais o X, onde vai passar o eixo Y. Vamos calcular agora o YG. É a somatória do momento estático X sobre a somatória da área. Vai ser a somatória de A vezes Y sobre a somatória das áreas. Então, é 17.679,78, dividido pela área, 0,64. Então, 17.679,78, dividido por 661,64. Temos 26,72 centímetros. Então, essa é a nossa coordenada Y do centro de gravidade. Então, para a gente localizar eles, aqui na figura, vamos ver as cores. X, vamos colocar de cor azul mesmo. Então, o X está em 16. Se imaginar que o verdinho aqui era 15, então, eu vou colocar a régua para a gente conseguir localizar melhor. Então, o nosso eixo Y deve passar mais ou menos por aqui. Então, esse aqui é o YG. E a coordenada Y, por onde passa o eixo X, está na altura 26,72. Então, aqui é 15, aqui é 30. Ele deve estar mais ou menos por aqui. Então, aqui é XG. Portanto, o centro de gravidade está nessa localização. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Obrigado pela atenção. Semana que vem tem mais. Vamos calcular o momento de inércia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.